Oi e aí chapinhas como é que vocês estão tudo certinho com vocês comigo tá tudo bem graças a Deus onde a gente tá aqui chapóis trânsito de dp filha esse é que é show esse joguinho aqui é um dos melhores survival cara tá entre os melhores cara isso que é muito massa você pode ver aqui o que eu tenho jogar eu joguei ele um pouquinho na verdade eu joguei um bocadinho sete dias aqui três horas e pouco eu joguei ele só para ver como é que é mentira tava jogando ele tava jogando para caramba gostei para caramba desse jogo eu vou começar um jogo novo aqui não serve novo vai pode posso apagar o outro sei mas tem problema vou começar para a gente começar aqui fazer uma série Zinha de um survival que tem tempo que eu não jogo survival cara tô com saudade de jogar um jogo em survival e esse aqui é top é o Tom Hanks aqui as mãozinha no bolso vambora vou começar aqui ó a start é a mata mãe tranquilo por survival aqui dentro do aviãozão dentro do meu já tinha olha só fio aqui ó tô dentro do meu já de cá para tá rápido e rapaz deu ruim tá o caralho do bravo ó o que mostrou tranquilo lá dentro lá e lá dentro da cabine ó tranquilão só olhando ela pode tá quebrando aqui alí e o olhando lá dentro da água só olhando ela começa assim ó ó vai 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 já começa desse jeito como é que é que era vai se o tempo foi de nada explodiu foi tudo o caraca depois tamo aqui ó chegamos aqui na ilhazinha que eu depois desse início de show ó o b.o. aqui ó quem tá ali embaixo de cá ó rapaz já comecei assim que bom hein depois desse início pega aí ó depois desse início relaxante aqui ó eu acho que essa música tá um pouco alta demais peraí está alto desse jeito não tá doido show ó depois desse início relaxante aqui né dessa explosão marotinha agora a gente vai ó nossa ilha ali a única coisa que tem perto aqui essa ilha né as outras tão longe pra caramba esse jogo aqui é muito bonito agora esse jogo que ela é bonito pra caramba e ele é massa de jogar né caramba os melhores suave que eu já joguei até hoje sem brincadeira a ilhazinha aqui que a gente já tem que se estabelecer ele né eu fico que tem muito ruim essa ilha o tamanhozinho dela cara não vai dar bom isso aqui não quer essa ilhazinha desse tamanhozinho assim vou colocar ele aqui ó lá com o nosso bote aqui vamos estabelecer aqui fio que o negócio agora vai dar ruim aqui sai sai tá bom sair aqui ó puxar esse bote puxa 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 não vou colocar esse aqui de volta coloca aí fio ai meu deus vai puxar isso ai não puxa ai ó tá louco achei que ele ia puxar não puxa esse bote eita não vira não vira essa porra não vira não vira não aí se virar se ia dar ruim para desvirar a nossa para desvirar esse bote é mó boi agora vou botar ele para terra aqui ele ir embora né se não já viu se ele for embora não foi errado tem nem como sair daqui olha o céu os pixels olha lá e tá no médio em imagina se tivesse no ultra aqui no gráfico ultra nem tá no ultra ó o gráfico até que não fica ruim no médio não vamos ver aqui ó vai tá com o que é que tem aqui ó as coisinhas de survival né fome a sede e aqui tem insolação também tem o life ali a vida e aqui tem as skills é hunting, cooking que é caçar, cozinhar, harvesting que é... harvesting é o que que poderia traduzir? Traduzir certo seria cultivo né mas não é tanto cultivo é mais recolhimento recolher as coisas e tal não é só cultivo deixa eu ver mais o que que tem aqui que eu nem olhei e craft físico força e craft construção né tirar esse troço aqui fazer um tem que fazer um bichinho vai botar isso aqui esse negócio não ficar na mão aqui não dá certo não deixa eu fazer logo uma pedrinha aqui ó facinha eu triturar esse caranguejo aqui que a gente precisa já botar alguma coisa no estômago vem aqui caranguejo vem aqui caranguejo isso aqui da mãe nossa pra acertar esse caranguejo é um perrengue sou ruim pra caramba nesse jogo ai eu vou pegar ele aqui depois a gente vai precisar fazer eita porra quem foi o outro me atacando aqui o marido, o marido da caranguejo aqui ah não é possível que esse caranguejo vai querer me matar só o que faltava vou sair daqui antes que ele consiga deixa eu sair fora daqui a gente vai precisar fazer o que vamos ver ó aperta C para o menu de construção a gente tem que fazer o que ó tem um tutorialzinho aqui do lado esquerdo né highlight bababá pegar a faca ó vou ter que fazer uma faca agora vai precisar de corda tem aqui um negocinho ali vou passar a pedra aqui já tem um stick que é um graveto a gente vai precisar de corda com isso aqui que eu faço corda é com essa folha fibrosa fibrosleafs vamos pegar aqui vai precisar fazer uma corda se eu não me engano é quatro dessa que consegue dar para fazer uma corda aqui ó eu achei dessa aqui vamos lá ó isso aqui é sobrevivência irmão creio que a gente vai se morrer aqui já era eu botei permadef ali eu acho né eu acho que eu coloquei permadef nem lembro ali se eu não coloquei era para ter colocado nem morre eu acho que eu coloquei na verdade não lembro mas enfim aqui é bom quando você joga permadef morreu acabou morreu um abraço não tem save não tem porcaria nenhuma batata é batata aqui né não né não deixa eu ver se eu consigo fazer uma corda já já dá para fazer uma corda tá vendo aí ó agora a gente já consegue fazer a faca vou ver aqui construir faca show de bola lá ó madeira aqui isso aqui vai servir para a gente fazer uma jangada isso aqui vai servir para a gente fazer uma jangadona pega aí já vou jogar aqui perto nós vamos fazer nosso primeiro acampamento aqui fião ó a gente vai ter que montar um acampamento já eu vou fazer perto do bote que eu sou pouco nem nada aqui ó vou fazer do lado de cá assim ó fazer aquilo que eu nem saber larga aí fazer um acampamento sem aqui assim por aqui ó ou do lado de cá acho que fazer do lado de cá assim pegar a skin ó tira a pele de um de um de um caranguejo tutorialzinho ele tira a pele o caranguejo com a faca refinada tirar a pele não dá tirar a casca né vamos ver cadê o caranguejo aqui caranguejo está aqui jogar no chão caranguejo é morto pega a faca tem que botar esse negócio ali no a gente tira a carne dele ó a carne dele tá no bolso aqui bolsa caranguejo passa um fogo de acampamento que é pai tava fazer um campfire aqui mas ele aqui mesmo né do que que precisa quem te faz acho que é stick né vai precisar de stick campfire cadê camping craft que fire campfire acho que é isso aqui né 4 stick de 4 madeirinha procurar mais aqui ó precisar daqui começar a pegar aqui já precisar fazer corda que eu acho que depois também precisa pra pra fazer um coletor de água cara se eu não me engano acho coletor de água precisa disso aqui também então a gente quanto mais puder juntar agora é melhor pegar aqui madeira aqui a gente adiantar nosso lado já precisa vai precisar pra fazer fazer o campfire ali ó pega aí um bocado aqui já pega pega batata aí já uma batatinha ali no chão viu pegar um pouco aqui pra gente já o noite já fazer um como é que tá a situação aqui ó vamos ver insolação tem um pouco de insolação mas tá tranquilo aqui nosso campamento vamos fazer ele aqui vamos fazer do lado de cá posso fazer do lado de cá também eu tô acostumado a fazer bem aqui nesse cantinho posso fazer ele aqui vamos fazer aqui mesmo eita larguei né isso aí não campfire vamos tentar fazer o campfire campfire isso aqui ó vai show beleza kidlin não sei o que é isso aqui não sei a tradução mas é um bichinho para acender o fogo vamos ver aqui se a gente já tem madeira tem é isso aqui pra acender o fogo 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 do acampamento logo pega o kidlin ó belinha já a belinha não tem jeito cara acender o fogo ó Um pro outro, pro lado Pro outro, pro outro, pro outro Vai, 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 vai Aê, acendeu Já vamos largar isso aqui, que a gente precisa só pra fazer o fogo mesmo Pera aí, vai tacar fogo dessa porra não Aê, larga aqui Beleza O que que precisa a gente fazer ali Cozinhar uma carne de carne em guia A gente já tem ela aqui, vamos ver aqui A carninha aqui Precisa fazer, ó, vamos botar ela aqui ae, já tá cociando, show de bola, ai, começou fi, agora morrer de fome, pelo menos a gente não morre, sede também não, que tem um cocão aqui, já larga ele aqui, já desce com a faca nele, peraí, onde é que você vai, onde é que você pensa que vai, peraí, aí, aí, dá pra beber água dele já, pegar ele aqui, o peixinho tá pegando insolação, fi, olha como é que ele tá vermelho, preciso ir, vamos ver se aqui a gente já dá um, beber a água aí, pronto, agora esse coco aqui dá pra gente fazer o seguinte também, ó, dá pra gente comer, deixa eu ver se tá baixando a insolação, insolação tá brava, o problema dessa insolação aqui que ela tira a água, cara, a água desce rapidinho se eu ficar na insolação aqui tomando sol, se eu ficar tomando sol na cabeça aqui, ó, ela rapidinho ela desce, tem que achar um canto aqui, ó, pra não pegar insolação, cara, agora esse canto, onde é que é que eu vou ficar, é que é aqui, peraí, fica uma abaixadinha aqui, será que tá bom? aí, fica aqui, vamos ver acho que a insolação vai descer aqui, hein, aquele finalzinho ali, o último ali, SPF, SPF, aqui, a água como é que desce rapidinho, pegando insolação direto, cara, é, bota, na ilha aqui, como é que eu saio dos, como é que ficou na sombra, quase não tem sombra, cara, vou pegar aqui, ficar aqui nesse cantinho aqui, ver se tá bom aqui, ó, nossa senhora, vamos ver, aí, ó, que dá bom, tá vendo, ele tá subindo, ó, tô diminuindo a insolação, vamos ver se eu largo esse coco aqui, aí, ó, aí, ó, cadê? eu tô abaixado, ele não tá aparecendo, vou largar ele aqui, aí, ó, pegar a faca, meter a faca nele aqui, vou abrir, ó, dá pra gente comer, a vantagem é essa, cara, ó, lá, ó, ah, moleque, a gente bebe a água dele, depois come o coco, ó, o quê, fiel? vamos comer ele aqui, ele tá abaixado, por isso que não tá aparecendo aqui na tela, acho que eu tô abaixado, mas aparece na mão dele, ele comendo, quando tá em pé, né, vamos ver se a insolação já diminuiu, aí, ó, a insolação já tá de boa, a gente tá com comida, tá tranquilo ali, a água também tá tranquila, a insolação tá subindo, acho que o sol vai sair agorinha, né, vai parar esse solão forte, já pra gente começar a fazer alguma coisa, que ali, ó, vamos cortar uma palmeira, e construir um abrigo, agora a gente precisaria fazer um machado, cortar palmeira, né, agora como é que eu faço um machado, eu não lembro, peraí, vamos ver aqui, ferramentas, caraca, ferramenta aqui, ó, crudex, ó, duas faquinhas aqui, as faquinhas de pedra, uma corda, um pedacinho, um pedacinho de madeira, vamos ver, acho que a gente já tem coisa pra fazer corda aqui, não tem não, tem não, tem não, tem que pegar mais um buco aqui, ó, falta mais uma só, cada um, três, falta mais uma só, deixa eu levantar aqui, aqui, ó, aí, ó, aí, o nível de harvest ali, ó, level up, levanta, fio, vai, aí, ó, vou deixar abaixado, não aparece a faca na mão dele, não, tá, vamos agora, a gente já, dá pra construir aqui, beleza, agora a gente precisa só mais de uma pedra, pra construir mais um bichinho desse aqui, beleza, mais um, aí, dá pra gente construir já o machado, pra gente derrubar uma árvore dessa, tem que derrubar uma árvore dessa, tem que derrubar uma árvore dessa, a comida, vai queimar, cara, deixa eu comer isso aqui antes de queimar, cadê, aí, ó, aí, pelo menos vai queimar, deixar aqui, se ela não já queimou, né, vamos ver, peraí, queimou não, aí, cozinhado, ó, tranquilo, vamos ver se eu preciso comer agora, não, tem que com a barriga cheia, não preciso comer agora não, vamos guardar aqui, vamos fazer o machado, acho que agora dá pra fazer o machado, aí, ó, cru de axe, show, agora a gente vai cortar aqui, ó, aí, vamos fazer isso aqui pra gente começar, vai precisar fazer o abrigo, tem que derrubar esse aqui pra fazer o abrigo, acho que vai precisar mais do que essas folhinhas só, acho que vai precisar derrubar mais, cara, eita, vamos puxar pra cá, não dá pra puxar não, cadê, puxa, aí, ó, vamos puxar pra cá, pra beira, a gente vai trabalhar aqui com mais tranquilidade, pertinho do fogo, né, irmão, ó, tirar aqui essas palmeiras que a gente vai precisar, essas folhas de palmeiras, vai, vai, pião, bate aí, caraca, quanta porrada, pra tirar só essas folhas, show, vou pegar aqui, folha de palmeira, tá, o que que eu vou precisar agora, o que que eu preciso pra construir esse próximo passo é que é construir isso aqui, ó, preciso de uma corda, folha de palmeira eu tenho, preciso de uma corda e três gravetos, deixa eu deixar aqui, tá, eu vou meter a porrada nisso aqui pra transformar em graveto já, ele vira graveto, quer ver? Aí, ó, a gente vai precisar disso aqui pra construir esse barraquinho aí, fazer corda agora, será que eu tenho que fazer corda? não tem mais daquela folha, vou pegar a faca, já tá anoitecendo já, vi, tá vendo? Que é rapidinho, deu tempo nem da gente explorar nenhum navio desse, aqui, ó, de quatro desse aqui, para os leipinhos, deixa eu ver, a gente acha mais aqui, geralmente tá por esses cantinho aqui, cara, esse cantinho geralmente tem, será que ficou com aqui, eu não peguei? Vamos ver, para os lixos, sempre fica um ali escondido, aí, ó, tem mais aqui, vou pegar aqui, fruta, né, não é frutinha, dá pra plantar isso aqui também, cara, não, precisa disso aqui agora não, preciso de dar folhinha, cadê? ver se a gente acha mais, peraí, a gente, ó, um caranguejo ali, esse caranguejo tava escondido aqui, sai fora, caranguejo, toma, vou pegar aqui, aproveitar o embalo, né, já tô aqui, não tem mais espaço, não tem, não tem problema, deixa ele aqui, depois a gente pega ele, vou pegar aqui, acho que agora já dá, hein, não dá pra pegar, até não, tô cheio, cadê o nosso barraquinho, tá aqui, vamos ver aqui se dá pra construir já aqui, corda, olha o que a gente precisa, inventário cheio, problema não, bota aqui, corda ali, vamos ver se dá pra construir, tá, show, aí, ó, vamos construir ele aqui, ó, construir ele aqui nesse cantinho, cuidado pra não passar na água, no fogo, vamos construir ele aqui, ó, bem nesse cantinho, show de bola aí, ó, ah, maluca, ó, tamo, tamo já tranquilo, fião, ó, vê, fome e sede tá tranquilo, só um pouquinho de sede, tem um coquinho ali, dá pra pegar um coquinho daquele, primeiro dia a gente já tá sossegado aqui, fião, ó, o quê? Aqui é sobrevivente, fi, tá de bobeira aqui, é Betty Grylls, fião, ó, sobrevivente na veia lá, ó, os passarinhos, a luazinha lá, bom, primeiro dia a gente já se virou, o que a gente tem que fazer agora, ó, craft a waterstool, é um, é um coletor de água, encha ele de plantinha fibrose, aquelas fibrinhas que a gente faz corda, e depois beba do coletor, então o próximo corre que a gente vai fazer, é fazer esse coletorzinho de água, só que isso aí a gente vai deixar pro próximo episódio, que agora a gente vai dormir já, porque vou fazer só isso amanhã de manhã, porque, ó, o negócio tá brabo aqui, fião, já tá de noite, você vê que de noite é bom de fazer as coisas, né, mas enfim, a gente vai continuar esse corre aqui no próximo episódio, beleza, então não perde não, você quer ver aqui como é que a gente vai se sair aqui na ilha, fião, quanto tempo que a gente vai conseguir sobreviver aqui nessa ilha deserta, ó, tem mais ilha pra lá, a gente vai começar a explorar depois, depois que a gente se estabelecer aqui, show nessa ilha, a gente vai começar a explorar as coisas, na via aqui, ó, vamos ver se a gente não morre pro tubarão, né, porque aquele tubarão ali é osso, mas vamos ver, vamos ver o que que vai dar, vamos ver quanto tempo a gente consegue sobreviver, se a gente consegue se virar aqui nessa ilha, né, simulador de náufrago, simulador de Tom Hanks, Wilson! Wilson!